E olha só esse dado, a Federação das Empresas de Transporte de Cargas calcula um prejuízo de quase 35 milhões de reais para o setor de transporte rodoviário com o bloqueio da pista da BR-277. O valor faz parte de um estudo feito pela instituição e que foi divulgado ontem. Para chegar ao prejuízo de 34 milhões de reais para o setor rodoviário, o levantamento usou um comparativo do aumento de tempo de viagem que os caminhoneiros estão enfrentando com a interdição da pista na BR-277 lá no sentido litoral. Os valores foram calculados, levando em conta uma carreta com capacidade de transportar 54 toneladas até o porto de Paranaguá. Além disso, foi destacado um período de 25 dias e custo por oito horas de trabalho e ainda o valor de uma diária de caminhão em Paranaguá. Por conta das fortes chuvas registradas no dia 14 de outubro, a pista de descida para o litoral na BR-277 está interditada. Desde então, o tráfego está sendo feito somente pelas vias de subida da serra, com apenas uma pista para cada um dos sentidos e, por isso, tem muitos motoristas encontrando dificuldade para passar pelo local. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, órgão responsável pela manutenção das rodovias federais no Paraná, a liberação total do trecho está prevista somente para dezembro. Atualmente, a sinalização para redução da velocidade e pista simples é feita com cones e começa cerca de um quilômetro antes do ponto do deslizamento. Ainda segundo o DENIT, o processo de contratação da empresa que vai fazer a contenção, vai consertar o problema desse paredão de pedras, já está em andamento. O presidente da FETranspar, o coronel Sérgio Malusselli, demonstrou preocupação com esse bloqueio na rodovia em direção ao litoral e com a demora para a adoção de medidas para resolver o problema. Com a chegada do verão e o aumento do período chuvoso, crescem os riscos, não há dúvida, os riscos de novos deslizamentos de pedras em nossas rodovias. Em especial essas que se cortam aqui a Serra do Mar, até porque não há mais o monitoramento de encostas, como havia quando as rodovias estavam sob administração privada. Isso é extremamente perigoso para os usuários, que vão utilizar as rodovias que levam ao porto de Paranaguá, que levam às praias, ao litoral paranaense. Com certeza isso vai elevar ainda mais os prejuízos para as empresas de transportes. E vamos ver como é que vão ficar para o futuro. Esperamos que haja uma solução o mais rápido possível e que as novas concessões venham, desde que os preços sejam justos e que não onerem em demasia o transporte rodoviário de cargas, assim como não onerem em demasia o setor produtivo e até mesmo os carros não comerciais. Sobre esse assunto, da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, que é integrante da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, falou que seria necessária uma ação conjunta entre os governos estadual e federal para solucionar essa questão. A responsabilidade é completa do DENIT, ou seja, do governo federal. Creio que eles estão justamente desenvolvendo a solução técnica para resolver a questão da obra. Agora, não dá para esquecer que a BR-277 é a nossa principal artéria que liga a nossa produção com o Paranaguá, com o Porto. Então, acho que gestões também estaduais têm que ser feitas para poder encontrar uma solução para isso o mais rápido possível. Então, eu acho que eles têm que se colar aí, governo estadual e federal, e resolver o problema. O povo que paga impostos quer a solução. Durante o feriado da Proclamação da República, os motoristas tiveram que ter muita paciência para voltar das praias. Ao longo de todo o dia foram registrados congestionamentos que se estenderam por 10 quilômetros, e eu lembro, muitos carros estragando por conta do congestionamento. Esse é o famoso custo Brasil. Quando você ouve esse termo, às vezes não fica bem claro o que é. É isso. Imagina só, 35 milhões de reais a mais, que não tem por que eles serem gastos com isso. Mas eles são gastos com isso porque o Estado é incompetente. Porque o tal DENIT não conseguiu até agora licitar a empresa para fazer a obra. Tem um mês que caiu essa barreira lá. Um mês. Eles estão licitando ainda a empresa, a empreiteira, que vai fazer a obra necessária. Enquanto isso, meia pista. Aí, para tudo. O caminhão fica parado. 35 bilhões em prejuízos. Não tem segurança. O pessoal ficou várias horas na estrada. A Bia trouxe o relato aqui esses dias. Aí a gente vai pagando esse custo da incompetência do DENIT. E tinha gente que queria fazer uma estatal para gerir as estradas, para fazer o pedágio.